Ah, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos nossos recursos e nós ainda temos que comprar algumas coisas Vamos ver aqui Para a bolsa Mega poção eu nem gastei Deixa eu ver aqui Vamos para a super bomba de barril Que é uma boa Caso ele durma Carne a estera Não Tá bom assim eu acho Tá bom assim mesmo Vamos de boas Essa espada aqui É uma espada e escudo Você transforma em machado É um bagulho bem da hora Eu queria mostrar para vocês essa Eu dei uma mudada no meu outro equipamento Que vocês eu acho que provavelmente tinham visto já Que ele estava em estado de osso Agora eu coloquei do barhote de novo Tá com paralisia Antes ele estava só com 490 de ataque Agora ele está com paralisia de 180 também Entendeu? Então é algo vantajoso Essa daqui Eu acho que eu vou com essa daqui mesmo Aquela lá eu vou mostrar para vocês Eu quero deixar ela no nível raridade 3 Aqui essa daqui está na raridade 3 E aquela lá está na raridade 2 Então a afinação A afinidade dela está pouca Entendeu? Então vamos com essa daqui mesmo 180 de paralisia a gente consegue mais rapidamente Quem quiser saber como que faz essa daqui Só deixar nos comentários aí Que a gente dá um toque Beleza? Vamos seguir aqui Nosso amigato está 100% aqui Com o nosso dinossauro lá Que eu não lembro o nome Nunca lembro o nome Bom, vamos lá Esse carinha aqui Missão aceita Olha lá 100% dinossauro Vamos lá Creio que não vai ser tão difícil Espero que não seja tão difícil Mas vamos ver como vai ser Vamos seguir aqui com essa missão A gente precisa trocar essa armadura Ela já está ficando obsoleta Tem um monte de armadura nova Melhor Só que vocês estão ligados Como é que é fazer armadura nova Tem que ficar ali Pá, pá No bichinho Para você ganhar os níveis dele Mas isso é de boa para a gente Vamos lá E é isso aí galera Lembrando que quem não está inscrito no canal Se inscreva no canal Para ficar por dentro dos próximos vídeos Que vão estar lançando Do Monster Hunter E os outros também Se inscreve no canal Dá aquele like legal Se você está gostando do vídeo Se você está gostando da série Se está acompanhando até agora Beleza Deixa nos comentários aí O que você gostaria de saber O que você gosta do vídeo O que você não está gostando Para eu saber também Que isso me ajuda bastante Se você falar o que você não está gostando do vídeo Beleza Eu não gosto de você Gabriel Sai do vídeo e coloca outra pessoa A gente pode estar resolvendo isso Vamos ver aqui Eu estou com a Eu estou com o planador ainda Interessante isso daqui Vamos rastrear essa bagacinha Vamos rastrear esse bichinho Já achou Vamos ver se a gente consegue achar rápido Normalmente na maioria dos vídeos Está demorando bastante Na verdade Para a gente achar os bichos Que está acompanhando já há um tempo Não sei por que está demorando tanto Aqui já era Perdemos o rastro dele já Para cá não é Porque não tem saída para lá Provavelmente é para cá Sumiu as pegadas Não era para cá Eu acho Cadê? Ah, eu tenho em cima da pegada Estou procurando a pegada que ele achou Achou o rastro Cadê você? Você, bichinho Vamos ver se a gente encontra esse ser Aí a gente olha aquele troço Fala aqui Caraca, um balão, né? Caraca, o balão está olhando para a gente Que medo Ele está dormindo? Xê Paolo Mu E aí, bichão Tranquilo? Vou conversar com você, cara Fica de boas A gente vai ter pegado a outra arma Não sei se vocês perceberam Mas não tem resistência É, legal, hein? OP Muito feliz A outra arma de trovão Ela tem fraqueza Mas fazer o que? Agora vai com essa X-Torce para não morrer Essa é a nossa missão Torce para não morrer também Vamos sem paralisia Não adianta muito Caraca, esse bicho é forte, hein? É louco, mano Paralisia não, tá? Essa não Pega a outra Vou mostrar para vocês Caraca, o que é isso? Caraca, o que é isso? Fica agora, hein? Ah, seu caraca Mano Mano, esse bicho é Eu não tenho nutriente, né? Eu gasto da hora nutriente Não reponho Ah, legal Nossa, tirou 7 A gente não está com nem um pouco de vontade com essa espada Só que ela é forte, hein? Caraca Vamos lá, mestre Quer afiar essa espada Foi Sai, sai, sai Podia paralisar pelo menos, né? Tá de boas, mestre Caraca, meu Caraca, meu Ajuda aí Ah, zico Nossa, se ele cair Sou do outro lado Esperto Outro lado, esperto A cabeça só Já deu Vem, vem, vem Pode vir Ó, aqui, ó Ó, uma garotinha Por causa dessa arma aqui Por causa disso Você não precisa necessariamente pular em cima dele Merda Sai da frente dele Vai, vai Vai, vai Vai, vai Toma porrada Sai, sai Subendo o ar da atmosfera Sai Nossa, quase Paralizado Paralizado Vantagens também Vantagens Ela tira menos Mas Vantagens Algumas Só Já era Ah, que merda Ah, deu certo Ah, caraca Aproveitando Sai Sai Fugiu Fugiu Vamos atrás Nossa Sabia, mano Zico agora Putz Caraca Caraca, meu Lascou Sai De perto De mim Vai Vai, vai Vai Ah Tá preso, garotinha Toma aqui, ó Porque isso pertinho Caraca Nossa, eu falei pra lá Desculpa De novo Você ficou preso De explodir A cabeça dele Agora Mas não Faz isso Não Eu tenho Já tenho Hora marcada Pra isso Fugiu? Fugiu Acho que é agora A hora marcada Eu acho que é agora Pra onde eu vou? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, galera Sempre leve Dois Tá Com vocês Garotinho Descansa Dá-me um pouquinho Agora acorda Ô, garotão O que aconteceu com você? Acordaram, né? Tá forte, hein? Fugiu sua cabeça Ah, seu Merdito Não, sai Ele tá fugindo de novo Ah, cara Já foi meus dois negócios Mara que seja lá em cima Porque Já foi Não, não é aqui em cima, não Garotão Tá fugindo da gente Lógico, né? Não quer morrer Sai Sai, 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 sai Por um bicho distanciar muito, cara Que já Ó, sai Já tá ligado, já Já consegue perceber, já Aí, lascou Caraca Tá difícil Desacertar agora, hein? Não Mano, falta Eu tô sentindo Faltar pouco, meu Mas não dá Oh, graças a Deus Nós Matamos O É Paolum 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 Seu merdinha Ele tem uma cara de rato, mano Ah, vá De camundongo Bem criativo, né? E é isso aí, garotada Conseguimos Matamos Esse bichinho Ó Mission complete Beleza Item, 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 item Beleza, espera Eu e os microfones Nível de amigo gato Ele tá nível 11 já O cara já tá bom já Tá nível alto Lembrando Lembrando Você que não tá inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa aquele like legal no vídeo Se você já tá assistindo Coloca nos comentários aí O que você acha Tá achando Tá gostando O que você não está gostando Pra eu saber o feedback de vocês Valeu? Vamos lá Completamos as preparações Do nosso lado também Podemos partir Assim que você quiser Pronto, tem uma coisa Que vale a pena mencionar É, não fizemos nenhum teste de voo Isso não será um problema Pra você, será? Quando estiver pronto Basta avisar E nós faremos a descida No vale Putrefato Vou me preparar Garotinha Vamos me preparar Fazendo o que? Indo lá pra Pra minha brasa normal Depois eu volto pra cá E aí você complica a minha vida Vamos pra Astera Vizina Vizinha alguma melodia Vizinha alguma melodia Vinte Transmachado Proto-machado é bom pra caramba também Chegamos Deixa eu ver Armadura nova dele liberou Provavelmente Só quero ver melhoria só Eu tô focado em duas armas só Opa Até que enfim Meu Deus do céu Lançou a raridade 4 6 5 Jesus Raridade 6 Caraca Tio Olha isso A gente tava até agora No máximo a raridade 3 Lançou até a raridade 6 já Sei lá como que a gente faz isso Mas beleza A gente pegar o de osso normal O negócio aqui libera bastante Nem tanto né Dá pra gente colocar no máximo A raridade 3 mesmo E depois segue Caraca que top Cês tão vendo né Ó Raridade 6 já liberou Muito louco Só que não dá pra fazer nada Com o que a gente tem por enquanto Yes Raridade 5 4 Nem 4 Nem 4 tá disponível Caraca tá difícil hein Precisamos de bastante item Tem item que a gente não conhece Essa arma por exemplo Que a gente tá usando aqui Ó o Lomo Não Isso aqui é de metal Deixa eu ver se liberou mais uma Com outra coisa aqui Dami gato Não Não Forjar equipamento Armadura Só liberou a dele né É Lomo Cara a gente acabou de liberar A raridade 6 Das armaduras Cara que doido Só que item Mano Precisa de muito item Converse com a mestra Da terceira frota Pra gente embarcar né Pra gente sair Galera a gente vai ficando por aqui Com o vídeo Valeu Eu agradeço a audiência de vocês Obrigado por quem tá assistindo Quem tá acompanhando a série até agora Agradeço bastante mesmo Tá Fica ligado nos próximos vídeos Que eu quero alcançar Essa raridade 6 E até a máxima Porque vocês viram que ainda tem espaço Provavelmente vai até a raridade 10 Caraca que top O fio da navalha vai ficar Lendário Não lembro a cor Mas vai ficar E é isso aí galera Obrigado pela audiência Um abraço Tchau